Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem trazendo aqui mais um joguinho de banheiro, que é da nossa videoaula aí do jogo de banheiro sucesso de vendas, vem trazendo aqui com outra combinação de cor, bem bonita essa combinação de cor, já vou passar aqui todas as informações dele para vocês, vou pesar, vou medir, eu também vou falar o valor que eu vendo esse joguinho aqui na minha cidade, vou passar todas as informações desse joguinho durante esse vídeo, então fica aqui até o finalzinho que eu vou passar todas as informações deles aqui para vocês. Antes de eu passar as informações, eu quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal a estarem aí se inscrevendo, ativa o sininho das notificações no modo todos, para assim toda vez que eu postar aqui um vídeo novo, você ser notificado logo de primeiro, deixa aí também o teu joinha, o teu comentário, que é bem importante aqui para o nosso canal. E agora vamos lá que eu vou passar aqui as informações dele certinho para vocês. Essas peças aqui, pessoal, são as primeiras peças que eu montei aí para poder gravar a videoaula, então essas peças aqui são as primeiras peças que eu fui fazendo para poder gravar aí a videoaula aqui foi onde eu fui fazendo as alterações, fazendo alguma coisa para poder passar aí tudo certinho aí durante a videoaula. Então aqui estão as cores que eu utilizei para fazer aqui o nosso joguinho de banheiro para confeccionar ele, aqui é um jogo de banheiro de quatro peças, para confeccionar esse jogo de banheiro eu utilizei barbante número 6. Eu utilizei barbante na cor marrom, esse aqui é o café da Eco Brasil, fio 6. Também utilizei barbante na cor best, esse aqui também é da Eco Brasil, ó, que foi para fazer as flores e esses detalhes aqui na nossa peça. Utilizei esse castanha e também para fazer essa carreira em destaque em todas as peças, eu utilizei amarelo bebê, fio 6. Amarelo bebê aqui é da Euro Roma, ele é um Big Conding, um 1,800. Para fazer aqui essas folhinhas aqui do nosso jogo, eu utilizei esse Eco Brasil aqui multicolor esse aqui eu não sei dizer para vocês qual o número dessa cor aqui, sinceramente nunca descobri onde é aqui eu não sei se é esse 48, né, a cor 48 eu não sei muito bem, mas é um verdinho mais claro, minha gente não sei passar a numeração dessa cor não. Para confeccionar aqui o meu joguinho, eu confeccionei ele com a agulha 3,5mm aqui tá a fita e também tá a balança, porque eu vou pesar aqui ele certinho para passar aí para vocês o peso e as medidas. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é esse porta papel higiênico esse aqui foi antes de eu gravar vídeo aula, né, que eu montei ele certinho ele tá até aqui, ó, com os cordãozinhos para amarrar aqui na parte da frente porém, quando eu fiz isso aqui, eu fiquei analisando e eu vi que assim, essas correntinhas para mim não ficam muito bonitas, porque ia tampar aqui a boniteza da flor, né e tampar aqui o charme dessa flor maravilhosa então, eu resolvi estar emendando durante a vídeo aula já com o barbando aqui na parte da atrás para não ficar esses cordãozinhos aqui na parte da frente para não atrapalhar aqui o charme da nossa flor então, aqui foi o primeiro, ó, foi um porta papel higiênico eu vou estar medindo aqui o porta papel higiênico para vocês verem aí o tamanho que ele ficou o porta papel higiênico da pontinha aqui do picô, desse picô aqui até aqui o finalzinho ele ficou com 40, eu vou colocar 45 centímetros sem contar que esse picô, então ficou 45 centímetros aqui de comprimento e de largura, eu vou mostrar para vocês, ó de largura ele ficou com 20 centímetros de largura o nosso porta papel higiênico e a próxima peça que eu vou mostrar para vocês é esse aqui da tampa do vaso, já coloquei aqui a fita certinho para medir, ó daquela pontinha aqui do picô, ó, está bem na pontinha até aqui o finalzinho ele ficou com 60 centímetros, né? 62 centímetros, porque contando aqui com esse picô então, ficou aqui com 62 centímetros agora eu vou medir aqui a largura dele é porque depende muito aí de fio para fio, né? tem um fio que vem com a espessura mais grosso, tem outro fio que vem mais fino então, depende muito aqui, ó, o da tampa do vaso ficou com 40 vou fazer aqui, ó, 47 centímetros aqui a tampa do vaso, a largura dele mas, por acaso aí, se vocês quiserem aumentar ou diminuir aqui essas peças eu ensino certinho para vocês durante a videoaula se vocês quiserem diminuir ou aumentar tudo certinho eu passo todas as informações durante a videoaula então, esse aqui foi o tapete da tampa do vaso olha que lindeza, minha gente que combinação de cor maravilhosa agora eu vou mostrar mais outra peça para vocês a próxima peça que eu vou mostrar é o tapete maior olha que charme eu sou apaixonada nesse modelinho eu acho muito, muito lindo esse bico de acabamento, então, minha gente eu peguei aqui, foi um encanto mesmo por esse bico de acabamento porque eu achei ele muito, muito lindo então, aqui a gente já tem suplar com esse bico já tem jogo de cozinha já tem jogo agora de banheiro, né? tudo com esse bico, tá? eu tô amando ele, amando mesmo então, ó, aqui o tapetinho maior daquela pontinha lá, ó, do picô até aqui o outro ficou com 70 centímetros certinho 70 centímetros de comprimento agora a largura, vamos medir aqui, ó da pontinha lá, ó medir aqui certinho da pontinha lá, até aqui, ó ficou com 50 centímetros, ó 50 centímetros, né? quase chegando aí os 51 centímetros de largura agora eu vou mostrar pra vocês o do pé do vaso e o último é esse aqui do pé do vaso olha que lindeza esse aqui, ele ficou com as medidas de vou medir aqui, ó dessa pontinha ele ficou aqui com vou medir bem daqui, ó 54 centímetros na mesma direção, ó 54 centímetros dessa, daquela pontinha até chegar aqui agora vamos medir daqui, ó dessa pontinha pra cá ele ficou com 42 centímetros e de largura vamos ver aqui a largura de largura que tudo, minha gente tô fazendo aqui um jeitinho pra medir aqui pra vocês tudo certinho olha, daquela pontinha até aqui ficou com 50 centímetros de largura então, esses aqui foram os tamanhos aqui das nossas peças agora que eu mostrei pra vocês as medidas das peças certinho eu vou pesar aqui elas completa aqui o jogo completo pra gente ver aqui o peso aqui do jogo ó, vou colocar aqui uma peça vou adicionar a segunda peça a terceira peça e a quarta peça né, que é a última então, aqui o jogo completa aqui as quatro peças do jogo de banheiro ficou aqui pesando 1,96 gramas de barbante 1,96 gramas e esse joguinho aqui de banheiro eu vou estar vendendo ele por 130 reais esse vai ser o valor que eu vou estar vendendo aqui o meu joguinho de banheiro mas ele pode ser vendido aí tranquilamente 120 até uns 140 ou até mesmo 150 reais depende muito de região pra região 130 é o valor que eu consigo vender aqui na minha região então, tá ótimo pra mim esse é o valor que eu revendo aqui mas depende muito de região pra região também depende do tanto tempo que a gente demora pra produzir cada peça então, esse é o valor que eu vou estar vendendo aqui mas, como eu falei pra vocês ele pode ser aí tranquilamente vendido de 120 até mesmo 150 reais depende de região pra região eu amei essa combinação achei que ficou muito lindo não sei se vocês gostaram mas eu amei essa combinação de cores o link de cada peça dessa aqui eu vou deixar na descrição do vídeo também eu vou deixar fixado no primeiro comentário pra vocês acharem aí com mais facilidade e também eu vou deixar aqui a videoaula dele no finalzinho da tela aí na tela final eu vou deixar aí uns quadradinhos com a videoaula aí certinho é só clicar em cima aí no finalzinho que vocês já vão diretamente pra videoaula e como eu falei no vídeo anterior esse joguinho aqui não tem ainda a caixa acoplada dele mas se por um acaso aí vocês quiserem a caixa acoplada desse joguinho eu posso estar aí dando um jeitinho pra poder gravar aí pra vocês mas ele ainda por enquanto ele só tem aqui as quatro peças então pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se vocês gostaram se vocês ainda não são inscritos aqui no canal aproveita se inscreva aí pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades deixa aí também o teu joinha o teu comentário também que é bem importante aqui pro nosso canal viu fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri